Oi, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Xiaomi 13T versus o Poco F5. Esse celular é um lançamento e esse aqui é um dos mais pesquisados. Então dá super pra gente comparar esses dois e eles não estão fugindo muito quando se fala em preço. Então dá legal pra gente comparar. Ó, a gente tem aqui o Poco F5 com uma traseira de plástico espelhada, né? E ainda por cima temos alguns desenhos na sua traseira. Então ele é muito bonito, porém é um design que a gente já tá mais acostumado por ser um plástico espelhado. Então isso a gente já tá um pouco mais acostumado. Claro que ele tem esses desenhos que é um diferencial também. Porém, o nosso Xiaomi 13T, ele veio bem diferente. Ele veio com uma traseira, com uma textura, na verdade é um corinho mesmo a sua traseira. Isso é um diferencial. E você vendo assim de pertinho, dá pra você perceber que é um couro mesmo. Isso é um ponto bem positivo pra ele. Por quê? Não vai aparecer as marcas de dedo assim como aparece no Poco F5 e também vai ser mais difícil de aparentar os riscos. Claro, isso um celular sem capinha. Mas se você usar uma capinha, qualquer um dos dois, a durabilidade vai ser bem legal. Aqui nós temos três câmeras traseiras, né? No Poco F5. E no Xiaomi 13T, nós temos duas câmeras traseiras, mas essas câmeras têm função de quatro. Então ele tá realmente muito bem equipado. Agora eu vou mudar uma voltinha aqui por eles. No Poco F5, a gente vê o nosso botão Power, que é o botão liga e desliga, que já é a nossa impressão de digital. Então o mesmo botão que eu ligo o meu celular é o mesmo botão que é a minha impressão de digital. Isso é muito prático e muito bom, né? Aqui é o botão de volume e no Xiaomi 13T, nós temos o botão liga e desliga normal e o botão de volume. Na parte de cima do celular, no Poco F5, a gente tem entrada para fone de ouvido. No Xiaomi 13T, nós não temos, mas nós temos o infravermelho nos dois. O infravermelho é um dos recursos que eu mais uso e que eu mais gosto. Ó, sabe esse controle aqui do ar do estúdio? Essa luzinha que a gente tem aqui em cima é o infravermelho. Se você tiver um controle de TV, um controle de ar-condicionado, um controle de um projetor, todos esses controles remotos, eles controlam as coisas através do infravermelho. Então se eu tenho esse recurso nos meus celulares, significa que o meu celular pode virar um controle remoto. E o que a Xiaomi faz, né? Ela é extremamente completa. Ela traz para a gente, ó, eu vou abrir aqui nos dois para vocês verem. Ela traz para a gente um aplicativo que se chama Mi Remote. Ele já vem instalado, ele é gratuito e é da própria Xiaomi e é bem legal. Ó, já abriu aqui nos dois. Ó, aqui a gente tem as opções para estar conectando, como televisão, ar-condicionado, projetor, câmera, tudo aqui. Aí eu vou, por exemplo, controlar o meu ar. Aí eu coloco o ar. Agora aqui eu vou colocar a marca do meu ar e automaticamente eu controlo. Então é muito simples para você usar. Agora, aqui na parte do lado nós não temos nada nos dois, na parte de baixo é a mesma coisa. A gavetinha para a gente colocar os nossos dois chips nos dois. Esse daqui é o microfone, né? Quando a gente fala em ligações. E esses vários pontinhos são as nossas saídas de som. Então agora a gente já conhece esses dois. Mas a gente tem uma diferença agora de preço. O Poco F5 é muito comprado por ser um celular barato e muito completo, né? Em todos os quesitos, tanto em câmera, principalmente em processador e tudo mais. E é um celular que hoje em dia você encontra mais ou menos por 2.000, 2.200 reais. Faixa de preço muito sensacional. Claro, o Xiaomi 13T ele está com preço de lançamento. Então, claro, como assim todos os celulares, aconteceu com o Poco F5 também. Quando ele lança ele vem muito mais caro do que o preço normal dele, né? Então o preço dele vai diminuir, passar de um mês, dois meses e já começa a cair. E eu acredito que possa chegar até uns 2.700, 2.500 reais. Você percebeu, provavelmente, né? Nesse tour que a gente deu pelos celulares, que ele não tem entrada para fone de ouvido. Mas sabia que ele veio com IP68? Ele simplesmente tem a máxima proteção contra a água. Ele é totalmente resistente à água. Você pode tirar uma foto embaixo da água. Se molhar, não vai estragar. Caso você molhe o Poco F5, com certeza ele iria estragar, porque não temos proteções altas contra a água nele. E se você já se interessou por algum desses dois, eu vou deixar o link aí na descrição. Vamos começar comparando pelas telas, né? Porque a primeira coisa que a gente vê na hora que pega um celular na mão. O Xiaomi 13T, como você já deve ter visto, temos impressão de digital na nossa tela. O Poco F5 com impressão de digital no botãozinho do lado. Então, é isso. Já temos a primeira diferença, que é a impressão de digital na tela no Xiaomi 13T. Porém, as duas telas são praticamente iguais. Na verdade, elas têm exatamente o mesmo tamanho, que é de 6.67 polegadas. Tem a mesma tecnologia, que é a AMOLED. Inclusive, uma das melhores telas por ter economia de bateria. Nós temos essa tela sempre ativa também, que é bem legal, aonde só fica aceso aqui no meio do celular e o resto fica tudo apagado. Então, isso é muito legal. Sem contar a qualidade da imagem, que vai ser a melhor aqui nos dois. E, porém, agora vai começar a aparecer as diferenças. O Xiaomi 13T, ele tem uma tela que é Quad HD. E o Poco F5 tem uma tela Full HD+. Então, já temos essa diferença. Mas não é só isso. A tela do Poco F5, ela tem uma taxa de atualização de 120 Hz. E a gente sabe, né, que quanto mais alta a taxa de atualização da tela, mais rápido é o meu celular. A gente tem celulares com taxa de atualização de 60, de 90, aí depois vem 120 e depois vem a tela do Xiaomi 13T. Porque, olha só, aqui nós temos uma tela mais rápida do que a do Poco F5. Na verdade, não é nem mais rápida, porque para mexer no dia a dia, você não vai sentir tanta diferença. Mas ela é mais fluida na hora de você jogar. Olha só, é uma tela de 144 Hz. Então, ela, tecnicamente, é mais rápida do que a tela do Poco F5. Vamos fazer um teste? Vamos fechar todos os aplicativos que a gente tem aberto. Fechei tudo. Agora, nós vamos abrir o jogo que a gente vai jogar hoje, que vai ser o Coffee Duty, né? Vamos abrir ele e vamos ver quantos minutos demora para abrir cada um deles, né? Vocês perceberam que o Poco F5 abriu um pouquinho na frente. Já que o Poco F5 abriu primeiro, vamos jogar nele primeiro. Eu escolhi o Coffee Duty porque é um jogo bem pesado. Ele exige bastante dos nossos processadores. E se a gente tivesse algum problema como um bug, ou um travamento ia aparecer. Óbvio que a gente não vai ter nada disso aqui, porque esses celulares, eles são extremamente potentes. O Poco F5, ele vem com um dos melhores processadores que você pode investir hoje em dia, pagando 2 mil reais. Ele vem simplesmente com o Snapdragon 7 Plus Geon 2. E sim, para quem pensa que não, sim. O Poco F5, ele ainda é mais potente do que o Xiaomi 13T. E ele não é só o melhor de 2 mil reais. Comparando com outros celulares de 5 mil, de 4 mil reais, o Poco F5 ainda é o melhor. Esse processador, ele é fantástico. Porém, o Xiaomi 13T, ele tem uma potência muito próxima do Poco F5. Né? Ele tem uma potência muito próxima. E a gente consegue jogar aqui com exatamente as mesmas qualidades nos dois. Olha só. Esse aqui é o meu Poco F5 e esse é o meu Xiaomi 13T. Nos dois, a gente joga com tudo no muito alta ou máxima e temos a opção ultra em taxa de quadros. Então, são as mesmas qualidades nos dois. Qualidades muito altas. Porém, aqui no Xiaomi 13C, nós temos uma vantagem, que é a questão da tela, né? Por ter uma taxa de atualização mais alta de 144 Hz, a gente vai ter uma fluidez um pouquinho maior aqui. Mas eu vou te falar a verdade. A tela do Poco F5 já é suficiente para rodar tudo muito liso. E o processador do Xiaomi 13T é da MediaTek, o Dimensity 8020. E ele veio com 8 de RAM e 256 de armazenamento interno, igual nós temos no Poco F5. Para você entender melhor a diferença entre as potências de cada processador, eu fiz o teste no AnTuTu Benchmark. E a gente sabe que quanto mais alta for a pontuação no AnTuTu, que é um aplicativo que a gente baixa no celular para ver quanto que o celular é potente, e quanto mais alta for a pontuação mais potente é o meu celular, o meu Xiaomi 13T, ele está batendo mais ou menos 900 mil pontos, uma pontuação muito alta, claro. Mas ele está custando hoje 3.500 reais. Quando eu estou gravando esse vídeo, esse celular não faz sentido nenhum você comprar ele para jogar, comparando com o Poco F5, que bate 1.140.000 pontos, uma pontuação ainda maior. Ele é mais potente do que o Xiaomi 13T, entendeu? Só que, e custando muito menos. Ele está custando 2.200, 2.100 reais, imagina, uma faixa de preço muito melhor, muito mais acessível, e uma potência maior. Então, o Xiaomi 13T, então, o Xiaomi 13T, hoje em dia, para jogar, não é o maior custo do benefício. Claro, ele tem algumas melhoras, como o IP68 e tudo mais, mas para jogar, eu ainda sou do time Poco F5, por ele ser mais potente, e também por ele ser mais barato. A galera está comprando através da Amazon Brasil, porque lá você encontra frete grátis, dependendo da sua região, parcelamento sem juros, além de ser o lugar mais barato, comparando com outras lojas. Então, vou deixar o link para você, caso você já se interesse por algum desses dois. Agora, vamos falar de uma das coisas que eu mais gosto. Fotos, é claro, né? Como eu falei, as câmeras do Xiaomi 13T estão incríveis. Mas vamos lá ver, para a gente tirar a limpa e ver se é verdade. A câmera padrão do Xiaomi 13T é de 50 megapixels com o sensor da Sony, que é o mesmo sensor que nós encontramos nas câmeras do iPhone 12. Então, elas realmente estão muito boas. E a do Poco F5 é de 64 megapixels com o sensor da Univision. E nós temos lente grande-orgular nos dois. Uma de 13 megapixels no Xiaomi 13T e uma de 8 no Poco F5. No Xiaomi 13T, nós temos mais uma, que é uma lente telephoto, mas é trato de 50, e nós temos uma macro de 2 no Poco F5. Já vai comentando aí o que você está achando. E, na minha opinião, os dois estão mais ou menos no mesmo patamar. E a câmera de selfie do Xiaomi 13T é de 20 megapixels e do Poco F5 é de 16 megapixels. E aí, o que é que você achou? Comenta que eu quero saber. É muito importante a sua opinião para mim. Ah, e os dois gravam vídeos em 4K com apenas a câmera traseira, tá? 4K com 30 fps. Eu acho que em câmeras, eles estão até andando um pouquinho junto. Dependendo do ângulo, da iluminação, o Xiaomi 13T acaba se saindo até um pouco melhor do que o Poco F5. Mas, isso é a minha opinião. Comenta aí a sua, porque eu quero saber. E, óbvio, bateria, nós temos de 5.000 mAh nos dois, uma bateria muito grande que dura o dia inteiro. Ah, e eu já fiz alguns testes relacionados a superaquecimento e tudo mais, porque é um dos comentários recorrentes e a galera tem medo de comprar um celular potente, mas que esquente, né? Porque isso não é vantagem. Então, eu fiz testes de aquecimento e tudo mais, e esses dois celulares, você jogando, na hora que você pega ele na mão, geladinho, você jogando por 3 horas nele, ele ainda vai manter com a mesma temperatura. Então, esses celulares, eles são potentes, recomendados por mim, porque eles não têm problema com superaquecimento. Vou deixar os links aí na descrição e, na minha opinião, eu ainda sou do time Poco F5 em questão de custo-benefício. Porém, se você tiver a oportunidade, porém, se o Xiaomi 13T der uma diminuidinha de preço e chegar na casa aí de 2 mil e pouco, com certeza ele vai ser uma opção melhor por ter proteções contra água e tudo mais. Comenta o que você acha, já deixa o like, se inscreve e os links mais baratos estão aí na descrição.